Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre STF Valida, cobrança de imposto sobre depósito bancários de origem não comprovada. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda, me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, que situação hein? STF valida a cobrança de imposto sobre depósitos bancários de origem não comprovada. Que situação é essa? Vamos entender um pouquinho a matéria e depois entrar em uma discussão, tá certo? O Plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430-1996 que trata como omissão de receita ou de rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do imposto de renda sobre os valores. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário RE 855-649 com repercussão geral reconhecida, tema 842, na sessão virtual encerrada dia 30 de abril. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes pelo desprovimento do recurso sob o entendimento de que a norma não amplia o fato gerador do tributo e não ofende o direito ao sigilo bancário. O recurso foi interposto contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRE 4, que assentou a constitucionalidade do dispositivo, por entender que o montante constitui acréscimo patrimonial e, portanto, caracteriza fato gerador do imposto. Segundo esse entendimento, não são objeto da tributação os valores dos depósitos, mas os rendimentos representados pela movimentação financeira do contribuinte, recaindo o tributo sob acréscimo patrimonial. No STF, o contribuinte argumentou que a lei, ao prever tributação de depósitos bancários, estabeleceu um novo fato gerador de imposto, o que exige a edição da lei complementar. Segundo ele, o imposto foi apurado unicamente com base em fato presumido, sem observância dos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, sustentou ainda que teria havido quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que o artigo 42 da lei 9.430, barra 1996, não ampliou o fato gerador de tributo, mas apenas trouxe a possibilidade de impor a cobrança quando o contribuinte, embora intimado, não consiga comprovar a origem de seus rendimentos. Na sua avaliação, pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação das rendas de origem não comprovada. No caso dos autos, o ministro observou que a Receita Federal lavrou alto de infração por ausência de reconhecimento do imposto, tendo em vista que, após a intimação, o recorrente não apresentou documentos que comprovassem a sua alegação de que os depósitos se referiam à operação de factoring e préstimos que realizava com seus clientes. Ao afastar também a alegação de quebra do sigilo fiscal, o ministro assinou que no julgamento do recurso extraordinário RE 613-14, com repercussão geral, tema 225, o plenário entendeu que o comportamento dos dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos com a Receita Federal não ofende o direito do sigilo ao sigilo bancário. Trata-se de transferência do sigilo da órbita bancária para fiscal, ambas protegidas. Bem, gente, a nota que é um pouquinho extensa, sim, eu acredito que esse tema ainda vai dar o que falar. As pessoas que só negam informações, né? As pessoas que, neste caso aqui, as pessoas não comprovam, né? No caso, a origem do dinheiro em depósito, então acaba caindo nessa malha aqui, né? E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não é quebra de sigilo bancário caso o cliente não apresente argumentações factíveis, né? Favoráveis àquilo que ele esteja fazendo, eles podem sim cobrar dele o imposto sobre esses depósitos uma vez que ele não conseguiu comprovar a origem desse depósito. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com as movimentações que a gente faz nas contas de bancos, uma vez que se eu gerar um volume de renda, né? Numa conta de um banco, por exemplo, 100 mil, 200 mil reais. E eu depois não declarar essa origem dessa movimentação, eu posso pagar por isso. Então é muito importante que você, ao fazer movimentação em um banco para outro, você saiba o que está fazendo. Decida literalmente, ao fazer uma movimentação falsa, vocês podem cair na malha fina e pagar por isso, tá? E, segundo aqui o STF, isso não é quebra de sigilo bancário. Então, ou seja, se a Receita pedir informações e você não tiver informações plausíveis para justificar isso que vocês estão fazendo, também pode cair em malha fina. Então, tomem muito cuidado. Faça o que tem que ser feito dentro das normalidades. Pagamento, transferências, dentro das condições normais do dia a dia, tá certo? Agora, fora isso, é um problema grave que você pode enfrentar, tá ok? Tá aí para vocês a nota referente ao boletim jurídico, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Antes de eu ter essa matéria, eu trouxe aqui para o advogado também, o Clóvis Juliano Júnior, que está sempre com a gente no canal aqui. Ele leu aqui a matéria e viu que isso aqui realmente vem dando o que falar e vai dar o que falar no meio jurídico, né? Tá aí para vocês a nota referente ao tema, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho